Olá, olá gente, tudo bom? Boa noite! Hoje a gente vai falar sobre Constelação Familiar, isso mesmo, Constelação Familiar. Olha aí, Ivone chegando, Samuca na área, Rita também, essa galera da mentoria não decepciona. Eliane, Gerson, quem mais? Renato, Leandro, Eliane. Oi gente, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Fala Samuca, diretamente de Brasília, olha aí, Isa, que saudade, né? Legal. Yara, Ana Paula. Oi gente, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre Constelação Familiar. Quem já escutou falar sobre Constelação Familiar aqui? Alguém já escutou falar, já sabe mais ou menos, já passou por alguma prática? Me fala aí, me fala aí. Legal. A gente vai trazer aqui a presença do nosso amigo Wallace Lima. Fala Eric. Eric aí, ó, também marcando presença diretamente da Irlanda. Tudo excelente, né, Ivone? Que legal. Gente, seguinte, então a gente vai falar hoje sobre Constelação Familiar, tá? Eu não entendo nada sobre Constelação Familiar, mas nem sei o que é. Legal. Quem não sabe o que é ou quem já tem alguma visão superficial, que é o meu caso, vai aproveitar bastante, tá? Essa live de hoje, porque eu vou... Quem é que tá falando aqui? Constelação é mágica, né? Legal. É muito bom mesmo. Não tá escutando. Vocês estão me escutando, gente? Vocês estão conseguindo me escutar? Aumenta aí, Samuca, aumenta aí o... Aumenta o teu fone, tá? Aumenta o teu fone. Legal. Ó, Constelação Familiar é uma prática que vai fazer com que você resolva algumas situações familiares, tá? Ou algumas situações de comunidade, no caso, empresa, no caso, outras situações, tá? Então... Mas eu não vou ficar falando aqui, dando spoiler, não, porque o Wallace vai entrar daqui a pouquinho aqui. Deixa... O áudio tá perfeito, né? Legal. Deixa ele chegar aqui, que eu já chamo ele, tá? Deixa eu chamar aqui. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Wallace, se você já estiver por aqui, dá um alô aí, tá? Deixa eu ver se ele já tá por aqui ou não. fisicamente, né? Porque o Wallace sempre está presente quanticamente, né? Acho que ele não chegou aqui ainda não, mas ele já tá chegando, tá? Então, então essa prática, ela foi desenvolvida, né? Por um alemão, tá? Um alemão chamado Bert Hellinger. E... Deixa eu só dar um alô aqui. É... E... Na próxima semana, na próxima semana, o Wallace vai realizar o Congresso Internacional de Física... de Constelação Familiar, tá? Então, a gente vai falar sobre isso também, vai falar sobre quais são as atrações do Congresso. Você vai poder se inscrever, tá? De forma gratuita pra assistir algumas palestras. Tem também a parte VIP, que você pode acessar também, mas... É... Deixa eu avisar aqui a ele. Oi, Raquel, tudo bom? Vou falar aqui com o nosso amigo Wallace aqui. Ele já tá chegando. Então, o Congresso vai acontecer na próxima semana, dos dias 9 ao dia 15, tá? Então, vão ter diversos palestrantes. Vou até abrir aqui o link pra falar pra vocês. Vão ter diversos palestrantes. Se você quiser saber mais, o link já tá na bio, na minha bio. Daqui a pouquinho, quando terminar aqui, você já vai e já se inscreve lá pra poder ter em primeira mão essas informações, tá? Então, tá travando aí? Tá travando pra todo mundo? Ou só pro Antônio? Então, gente, ó... A Constelação Familiar, ela ajuda nas relações familiares, tá? Ajuda nas relações relacionadas à sua saúde, tá? Ela é utilizada na justiça, já, hoje em dia. Já é utilizada na justiça em 16 estados. Em 16 estados, a Constelação Familiar já é utilizada. É também um programa reconhecido pelo SUS, tá? Olha aí, o Wallace chegou na área. Deixa eu chamar o Wallace aqui. É... Deixa eu chamar o Wallace aqui. Wallace, eu não tô conseguindo te chamar. Se tem como você pedir aí só licitar pra participar, vê se consegue. Deixa eu ver aqui, se é só você. É, eu não tô conseguindo te chamar. Vê se tu consegue... Solicitar pra... Pra entrar aqui. Wallace Lima. Legal. Agora. Agora. E aí, Matheus? Oi, Wallace. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem e você? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Maravilha. Maravilha. Muito bom. Gente, deixa eu apresentar aqui o Wallace, tá? Eu tenho o privilégio de conhecer o Wallace já há alguns anos. Ele é um dos pioneiros aqui em física quântica, né? No Brasil. É autor também de livros nessa área. Vários livros aí. Depois eu falo aí. O Wallace são tantos que eu não sei todos. E também tá realizando, a partir da próxima semana, o Congresso Internacional de Constelação Familiar, juntamente em parceria com a instituição Hellinger, que atua nessa área aí. E, Wallace, seja bem-vindo. Vamos bater esse papo aí sobre constelação familiar. Tem gente que sabe mais ou menos. A audiência aqui, ela sabe mais ou menos ou nunca escutou falar, tá? Pouquíssimas pessoas já estão familiarizadas. Então, a gente tem que... E eu também, tipo, eu sou um... Eu tô me aproximando agora desse conceito. Ainda tô iniciando os estudos. Então, vamos desmistificar. Vamos falar o que é que é. Fala aí um pouquinho. Podia falar um pouquinho do seu trabalho? Depois, daqui a pouquinho, a gente começa aqui a falar sobre o tema. Legal. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Wallace Lima. Sou um estudioso aí da Física Moderna, que envolve a Física Quântica e Relativística. Sou natural de Serra Talhada, uma cidade do sertão de Pernambuco, né? E minha história de vida tem a ver com os desafios que eu tive desde criança. Passei por processos, problema de saúde, né? Tomei muitos medicamentos até um pouco depois dos meus 20 anos. Descobri a homeopatia. Essa descoberta da homeopatia, pra mim, foi uma ruptura, sim. Porque eu comecei a me tratar com a homeopatia e querer saber como aquilo funcionava. Mas foi aí onde eu voltei pra Física Moderna. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas sempre fui apaixonado pela Física. E deixei de ensinar, deixei a engenharia, fui ensinar Física por mais de 20 anos. E essa área do conhecimento sempre me fascinou muito, né? A Física Moderna, que envolve a Física Quântica e Relativística, Astrofísica, né? E aí, como todo ser humano, passei por muitas angústias existenciais, dificuldades. Vim do sertão, 1975, eu vim pra Recife. Passei por muitas dificuldades adaptativas, preconceito, aquela coisa da pessoa que é lá do sertão, que é matuto. Então, eu passei por muitos desafios, assim, de adaptação, né? De também morar longe de casa, dos pais, da família, né? Então, isso pra mim foi um grande aprendizado na minha vida, né? E aí, Matheus, quando eu descobri a possibilidade de me curar sem tomar medicamentos químicos, né? Eu fui exatamente buscar compreender esse universo das medicinas naturais. Eu estive na Índia por duas vezes, fui formação em medicina ayurvédica, tive contato direto com a medicina tibetana, já bebi várias fontes aí, a medicina tradicional chinesa, a medicina antroposófica, a própria homeopatia, né? E aí, isso me levou a buscar a compreensão das causas, porque eu percebi que, como o próprio nome diz, as pessoas tomam remédio, remédio, remedia, mas não cura nada, né? Então, se você observar a quantidade de pessoas cada vez mais doentes, mostra que a gente tem um sistema, assim, digamos assim, muito competente de manter as pessoas doentes, né? Pelo número de farmácias que a gente tem de hospitais, porque se a lógica fosse curar as pessoas, haveria uma diminuição e não um aumento, né? Então, as pessoas cada vez mais doentes... Não abriria tantas farmácias, né? É, nossa, é uma coisa... Não é qualquer farmácia, né? São verdadeiros supermercados, assim, né? Muito bem localizados, muito bem posicionados. Então, eu fui buscar compreender o processo das curas naturais, como o corpo funcionava, como o cérebro funcionava. Fui estudar neurociência, fiz cursos nos Estados Unidos, viajei por várias partes do mundo, neurociência epigenética, psiconeuroimunologia, fiz estudos sobre psicologia positiva, que eu venho integrando também ao meu trabalho, né? Então, o meu trabalho hoje, basicamente, eu sou um divulgador desses conhecimentos, eu tenho nove livros publicados, né? Tenho viajado hoje pelo Brasil, pelo mundo, Esse ano eu já fiz uma turnê em cinco países da Europa. Na próxima semana eu estou embarcando para os Estados Unidos, vou estar também em cinco estados americanos, com o meu curso de coaching quântico, né? Então, eu tenho tido como missão da minha vida levar o conhecimento que me transformou. E, claro, que eu estou buscando me aprimorar todos os dias, né? Um dos conhecimentos para mim, mais extraordinários que eu tive, né? Que também, no meu primeiro livro, que eu lancei em 2009, eu tinha um capítulo que eu falava das constelações familiares. Porque eu comecei naquela época, eu tinha uma amiga aqui de Recife, né? Que é uma das precursoras da constelação familiar. Ela estava com uma formação internacional, com um discípulo do Bertie Helling, né? O Lorenz e a Marles, a sua esposa. E eu cheguei a fazer dois modos dessa formação internacional. Depois, por questões de agenda, não continuei. Mas, naquele momento, o Lorenz, ele sabendo que eu trabalhava com física quântica, ele me pediu para fundamentar cientificamente as constelações familiares. Então, o meu primeiro livro, Matheus, Princípios Quânticos no Quatidiano, eu tenho um capítulo, né? Que é exatamente esse artigo que eu fiz para o Lorenz, essa fundamentação, eu transformei ele em um capítulo do meu livro. Então, eu achei aquilo, é uma técnica extraordinária, uma técnica que nos conecta à nossa história, à nossa ancestralidade, que nos conecta a esse campo, porque a física quântica mostra a existência de um campo de energia, o campo quântico. Também, um biólogo inglês estudou isso, ele dá o nome de campos morfogenéticos, né? Então, é mais ou menos assim. Existe uma inteligência que rege a vida, e que essa inteligência, da mesma forma que operou estruturando as leis físicas, porque a aceleração da gravidade, por exemplo, é um valor preciso ali. Se fosse um pouco maior, a vida não existiria. Se fosse um pouco menor, também não teria vida no planeta. Então, as leis físicas, a ciência, tudo existe de uma forma muito meticulosa. Então, essas leis estão a serviço da vida. E o Bert Hellinger, que é um alemão, ele era um missionário na África, ele viveu muito tempo como missionário na África, e conviveu com tribos africanas, e ele percebeu que eles tinham um potencial inato, uma capacidade de resolução de conflitos extraordinária. A partir dessa observação que ele fez dessas tribos, ele percebeu que ali existia um sistema, existia algo que regia aqueles comportamentos. que o Bert vem depois, mais tarde, ele já era um buscador, uma pessoa que estava nesse campo da investigação humana, fez curso nos Estados Unidos, ele tinha inúmeras formações. Ele percebeu que existia ali, era como se fosse um software, que opera nas relações humanas. Eu chamo isso da ciência dos relacionamentos, também é chamada pela Hellinger ciência, isso é uma ciência já hoje considerada. Então, ele percebeu que existiam ordens, leis que regem os relacionamentos. E que a grande questão do sofrimento humano, dos emaranhamentos que nós vivemos, está em função de nós não sabermos, não desobedecermos essas ordens, que ele chama de ordens do amor. Então, a grande questão é que o Bert vai encontrar esse mecanismo, ele vai encontrar esses princípios, vai estabelecer isso como algo assim, que está por trás, tanto do sofrimento humano, como da libertação do sofrimento. E a necessidade da gente olhar para o passado como um portal de, digamos assim, de aprendizado, sobretudo dos nossos pais. Então, tem uma clareza que a vida, ela está sempre nos impulsionando no sentido da gente evoluir. E que todos os desafios, as próprias doenças, elas são oportunidades evolutivas. Então, a constelação familiar é um sistema extraordinário, ele vem hoje ganhando corpo também nas corporações. Eu entrevistei um dos maiores consteladores do mundo, o Thomas Wittigo, que trabalha, é um grande executivo alemão, que trabalha só com empresas, tem um trabalho voltado para levar esse conhecimento sistêmico dentro das empresas. Então, hoje você tem dentro do direito sistêmico, criado por Sam Storch, que também é um dos entrevistados do Constelais, primeiro congresso internacional que eu estou organizando, que ele mostra exatamente uma nova linha do direito, um direito que resolve as coisas. Porque o nosso direito, que é amparado na questão da vítima e do algoz, ele não resolve. Porque as pessoas não se satisfazem com as decisões. Elas vão recorrer, vão recorrer, e elas ficam... É sempre a lógica da vítima e do algoz. E a constelação traz a solução, porque ela traz a corresponsabilidade dos fatos, do aprendizado que ele está proporcionando. E aí, os resultados têm sido extraordinários. Você vai ter, na área de saúde, eu entrevistei também o Ricardo Bertatti, que é um médico psiquiátrico, que vem tendo resultados extraordinários nas psicoses, remissão praticamente completa de esquizofrenia, se a pessoa tiver o tratamento sistêmico logo no início. Você vai ter compreensão do que está por trás das psicoses, do que está por trás doenças como o autismo, como a semididau. Então, assim, tudo isso, esse congresso, Matheus, eu resolvi fazer exatamente porque eu comecei a fazer esse meu trabalho de coaching quântico no ano passado, comecei a ter resultados extraordinários também, e aí comecei a ser convidado para ir para muitos lugares, e na Europa já é o terceiro ano que eu estou indo para a Europa, e agora com uma grande torneira nos Estados Unidos. E eu introduzi dentro também do coaching quântico, que é voltado para você se relacionar melhor consigo e com o mundo, as constelações familiares. E aí eu vendo a importância desse conteúdo, foi quando eu tomei a decisão de fazer um congresso online, porque um congresso online não tem fronteiras, a gente se combina com o mundo todo, e a minha ideia era trazer a fonte desse conhecimento, que era o Bert Hellinger. E aí eu conhecia, eu tinha conhecido a Simônia Rojo, que é uma das maiores consteladoras do Brasil, em 2013 eu fiz um grande evento internacional em São Paulo, e ela assistiu o evento e me procurou depois para a gente trazer o Bert Hellinger para o próximo evento. Eu conversei com os alemães, nós tivemos uma ótima conversa, mas o Bert estava passando naquele momento por um grave problema de saúde, eu sei que ele não pôde participar, e eu terminei levando o evento para Brasília, e me desconectei, nunca mais tive contato com a Simone. Quando eu tive esse insight, eu disse, vou voltar a entrar em contato com a Simone, vou falar dessa minha ideia, porque ela é professora da Escola Hellinger, ela é uma das professoras da Escola Hellinger. E aí eu entrei em contato com ela, ela achou a ideia interessante, entrou em contato com a Sofia Hellinger, que é a esposa dele, que hoje o Bert não está viajando, ele está muito velhinho aí, beirando os 100 anos, e a Sofia Hellinger é a esposa dele, que também é uma pessoa iluminada, que depois deu uma contribuição até no próprio aprimoramento das constelações, a nova fase das constelações tem a pegada da Sofi, e aí ela terminou vindo para o Brasil começar uma nova formação e me convidou para ir para a formação. Ela ia dar um curso sobre saúde e ela quis que eu assistisse toda a formação para eu perceber aquilo ali. E ali nós tivemos duas reuniões, duas longas reuniões, onde eu coloquei o propósito, eu estava querendo fazer esse trabalho, eles são muito criteriosos, então mais de 50 países hoje as constelações familiares, é um trabalho reconhecido mundialmente, então, e aí depois dessas reuniões, nós fechamos um acordo de parceria, que era exatamente dizer, olha, vamos fazer algo pelo mundo, pelas pessoas, porque é um trabalho, realmente eu chamo essa parceria de uma parceria a serviço da vida, porque é um conhecimento, Mateus, que as pessoas vão ter uma clareza de praticamente tudo, a gente pode entender a raiz das coisas, ou seja, e aí como eu tenho esse conhecimento de física quântica, eu consigo entender como é que isso funciona, como é que esse campo opera, entendeu? E aí como é que eu fiz? Eles escolheram os melhores professores da escola Hellinger, os que dão aula no mundo, todos os alemães, os melhores, os professores mais renomados do Brasil, os que estão no topo da cadeia, e eu fiz entrevistas fazendo as perguntas que eu sei que as pessoas gostariam de fazer, então nós vamos ter esclarecimento sobre muitos problemas, a questão de... Nós fizemos com o Renato Bertatti, por exemplo, ele é um grande especialista em adoção, foi ele que realizou o primeiro workshop de constelação no Brasil, então nós vamos falar sobre adoção, nós vamos falar sobre doenças psiquiátricas, doenças autoimunes, doenças crônicas, o que é que está por trás dessas doenças, autismo, homossexualidade, síndrome de Down, abuso, bullying, traição, até o nome, então a Simone fez uma... Na entrevista que eu fiz com a Simone, foram duas entrevistas com ela, mas ela trouxe essa questão da origem dos nossos nomes, e como muitas pessoas às vezes estão emaranhadas na vida, os pais, por ignorância, botam nomes esquisitos nas pessoas que não têm ideia que aquilo gera conexões, gera energeticamente conexões que dificultam a vida das pessoas, então foi assim, coisa extraordinária, falamos sobre dinheiro, sobre prosperidade, com um alemão que é experto nessa área de relação com o dinheiro, as crenças limitantes, como a religião ocupa um papel importante na questão da prosperidade financeira, falamos sobre a questão corporativa, das empresas, sobre herança, enfim, uma infinidade de temas, como ajudar, como você realmente poder ajudar alguém, o Bert fala também do que a gente chama de ordens da ajuda, então às vezes você querendo ajudar alguém, você pode estar trabalhando... Esse é um ponto muito importante, muito delicado, qual é essa palestra aí, eu já vou anotar aqui, essa aí, essa quem foi, é a Mimansa Farni, que é a alemã que fez o primeiro, fez o primeiro workshop no Brasil, ela hoje mora no Brasil, inclusive foi a única alemã que falou em português, o resto foi tudo em alemão, foi traduzido, então eu fiz duas entrevistas com a Mimansa, uma delas foi sobre as ordens da ajuda, então o Bert traz isso, a gente tem que ter cuidado quando você quer ajudar alguém, você pode estar atrapalhando a pessoa, atrapalhando a jornada dela, pode estar atrapalhando a jornada dela, entendeu? Então assim, é um... Deixa eu te fazer uma pergunta, pergunta de leigo, de leigo, realmente. Seguinte, a constelação familiar, que as pessoas conhecem, mais é a própria prática da constelação ali, já foi constelado ou não, como é que o conceito, porque assim, as pessoas vão assistir o congresso, como é que o conceito vai poder ajudar a pessoa na vida dela, de forma prática, como é que ela... Me falem um pouquinho sobre isso. É porque a questão é que a constelação, ela está baseada em três ordens, que são chamadas as ordens do amor. Então primeiro, é a questão que todos nós queremos pertencer, então nós queremos fazer parte do sistema que nós vivemos, seja o sistema familiar, o sistema familiar tem um peso muito grande, seja na empresa que a gente trabalha, Então todo o processo de exclusão, qualquer tipo de relação que existe, processos de exclusão, isso vai gerar desequilíbrio no sistema. Porque o processo de exclusão, seja de uma pessoa que tem algum tipo de problema de saúde, seja porque a pessoa tem um vício, enfim, por qualquer tipo de situação, ele gera um desequilíbrio no sistema, porque a lógica da vida é o amor. Então veja bem que o Berti foi se conectar ao que Jesus falou mais de dois mil anos atrás, que era a questão que o caminho é pelo amor, o caminho não é pela exclusão, o caminho não é pelo preconceito, o caminho não é pelo julgamento, o caminho é você reconhecer no outro que ele tem um potencial também de crescer e buscar através do amor soluções que sejam dignas. Sempre que há algum tipo de processo de exclusão, você perturba o sistema. Então isso é a primeira... Então entender as ordens... deixa eu só fazer uma pausazinha rapidinho. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloque a pergunta aqui no campo da pergunta, porque aí no final a gente vai responder aqui. Tem algumas perguntas aqui para Wallace, mas aí você faz a pergunta aqui no campo da pergunta e no final a gente puxa as perguntas aqui. Ok? Depois tem outra ordem que está ligada à questão da ordem de chegada, que tem a questão da hierarquia, quem chega primeiro. Então, por exemplo, pais e mães estão no mesmo nível hierárquico, mas o filho está abaixo. O filho mais velho chegou primeiro, ele precisa ser honrado. A pessoa que é um funcionário mais antigo, ele precisa ser honrado. Entendeu? Então quando há desequilíbrio nessa ordem de chegada, então quando o filho está assumindo o papel do pai ou da mãe, isso dá problema. Entendeu? Isso acontece muito, né? É, acontece muito. Às vezes os pais transferem responsabilidade para os filhos. Então é muito comum as famílias estarem emaranhadas, porque às vezes casais que estão se desentendendo ou que se separam, eles jogam os filhos uns contra o outro. Ele não sabe o problema que está causando a eles mesmos fazendo isso. Entendeu? Porque o filho é 50% pai, 50% mãe, e quando, e ele na verdade o que ele mais quer é integrar pai e mãe dentro dele, seja como for. Porque isso é como se fosse o caminho mais fácil para ele que é o caminho da inclusão, não da exclusão. Então quando um filho está emaranhado em problemas de paz e assumindo às vezes as dores do pai ou da mãe, então isso perturba o sistema. Ele se desorganiza e ele organiza, ele desorganiza também os pais. Então há uma relação, eu fiz uma entrevista com a Marilise Ensfelter, que ela faz um trabalho lá no presídio, fui convidada a fazer um trabalho no presídio lá no Amapá, que mostra claramente que há uma relação direta entre vícios, dependência química em drogas e delitos até assassinatos com a exclusão dos pais. Então há um processo cultural muito forte da exclusão do pai nos sistemas, entendeu? Dentro da nossa cultura. E as pessoas não têm ideia de como isso gera um problema. O filho, quando alguém é excluído, ele vai tentar incluir, ele vai tentar incluir aquela pessoa de alguma maneira. E muitas vezes ele inclui, se o pai é alcoólatra, por exemplo, e foi excluído da família, ele vai se transformar num alcoólatra também, que é uma forma dele honrar o pai. Por amor, ele honra o pai, entendeu? Então você vai ver muito claramente isso nas constelações, às vezes o filho querendo ocupar o lugar do pai, um pai que está doente, uma mãe que está doente, e o filho querendo exatamente entrar nesse campo. E a outra ordem é a ordem que está associada à questão do equilíbrio do dar e receber. Então isso também é muito forte, porque quando nós damos algo a alguém, nós criamos, é uma lei da reciprocidade, o outro se sente com a obrigação de devolver isso. E aí quando uma pessoa, por exemplo, ela às vezes teve uma criação muito rígida dos pais, e ela percebeu que sendo uma criança boazinha e fazendo sempre os gostos do pai, sempre estando ali de cabeça baixa e sendo obediente, não é compreensível, é obediente, ou seja, obedece a qualquer coisa porque tem medo, ela começa a criar isso como estratégia de vida. Então ela leva isso para os seus relacionamentos. Então é aquela pessoa que quer o tempo todo agradar. Então ela dá de forma desequilibrada. Essa forma desequilibrada gera um desconforto no outro. Então isso é um problema também nos relacionamentos. Pode acabar relações, porque a pessoa fica com uma dívida que ela não consegue pagar. Por outro lado, a pessoa que é muito boazinha também cobra muito porque ela quer ser reconhecida porque ser boazinha, entendeu? Então é muito importante essa busca do equilíbrio, do dar, o receber e o retribuir. Então o Berth, ele criou, ele sistematizou isso, e quando você vai conhecendo como essas leis impactam a vida e influencia que estão por trás de problemas de saúde, de depressão, de ansiedade, tudo você vai entender que tudo tem uma causa, tem uma causa, então você vai buscar exatamente se prevenir, aprender no dia a dia como você pode mudar suas atitudes para não criar emaranhamentos. Então uma das coisas que eu tenho dito muito para os pais depois de todo esse aprendizado pelas minhas próprias aprendizadas pessoais é o cuidado. Olha, não envolve teus filhos nas tuas relações. Filho não está não está no papel de resolver para o problema dos pais. E se você envolve os filhos, você vai criar um problema para você eterno, não tem como. Vai criar para a família, aquilo vai gerar um desequilíbrio. Então a gente ter essa compreensão, ter essa clareza quando a gente começa a operar sistemicamente, você vai criar uma estratégia de prevenção de futuros emaranhamentos e buscar sempre os processos de inclusão ao invés de exclusão porque a exclusão vai desorganizar o sistema. E aí como é que funciona o sistema? Ele funciona em busca da ordem. Então se uma família excluiu alguém por algum motivo, por um assassinato, porque era homossexual, porque era uma prostituta, porque era enfim, seja lá o que for, uma alcoólatra, então as futuras gerações aquela exclusão é como se ela gerasse ali uma descompensação no sistema e como nós estamos aqui para evoluir e aprender, aquele desequilíbrio vai se manifestar nas gerações futuras. Então alguém vai ser escolhido ali para manifestar aquilo tem que vir à tona porque precisa ser curado. Então normalmente, Matheus, quando uma criança está com problema de saúde, a primeira coisa vai ser feita não é olhar para a criança, é olhar para os pais, porque normalmente a criança está denunciando uma doença é uma denúncia de desequilíbrio no sistema. Então quando as pessoas compreendem que a doença, eu entrevistei o Renato Bertatti também, que é um médico especialista nessa área, e o Renato trouxe algo que eu venho falando já há muito tempo também, ou seja, a doença não está a serviço da morte, a doença está a serviço da vida, ela está nos trazendo uma oportunidade evolutiva de termos uma compreensão de onde nós nos emaranhamos, de onde nós nos desconectamos, de onde nós nos perdemos de nós mesmos, entendeu? Então a constelação, ela permite esse rastreamento e possibilita que a gente entenda a causa e a gente saia daquilo ali, tendo uma compreensão, ou seja, buscando esse equilíbrio, se tem alguém no sistema ocupando o lugar que não é seu, o sistema vai se desequilibrar. Então se tem alguém que foi excluído do sistema, então isso nos inventários, por exemplo, você vai ver as pessoas brigando, então tem família que se mata nos inventários, entendeu? Literalmente, né? Então eu trouxe a maior especialista do Brasil, a Isabela Diniz, em inventário, inclusive está passando por um desafio familiar que a história dela, da família dela, é de emaranhamento com o inventário, então ela foi se transformada numa advogada que aprender para entender sistemicamente por que acontece isso, entendeu? Então a constelação ela vai trazer clareza nesses relacionamentos complexos, de forma a que a pessoa de repente, se você vai ter uma herança, comece a se comportar com o máximo de dignidade possível, não exclua ninguém de herança, ou seja, seja o mais honesto possível, o mais justo possível, que se alguém tiver pegando o que não é seu, o sistema vai denunciar, porque é tudo energia, entendeu? É tudo energia, esse fluxo de energia ele gera um desequilíbrio, ele vai se manifestar, e aí começam as confusões porque tem coisa errada acontecendo, entendeu? E as pessoas estão muito bom, as pessoas muitas vezes estão querendo dar atenção, estão reclamando um espaço muitas vezes afetivo que não tiveram na relação da pessoa que morreu. Wallace, muito bom, muito bom essa conversa aqui, sexta-feira, 7h30 da noite, a gente tem um assunto desse muito bom. Gente, é o seguinte, a gente tem 81 pessoas aqui, vamos fazer um trato aqui, tá? aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, vamos chamar mais pessoas que possam compartilhar dessa informação, essa informação que a gente está falando aqui é uma informação que ela pode transformar a sua família, pode transformar a família dos seus amigos, então compartilhe agora aqui agora, chama as pessoas para ter essa conversa, porque quando você está ajudando outras pessoas, você também está se ajudando e está ajudando toda a humanidade. Compartilhe agora, chama pelo menos cinco pessoas, chama cinco pessoas agora aqui, da sua, que você acredita que esse assunto, esse papo aqui vai poder, vai poder ajudar essas pessoas, tá? Wallace, algumas pessoas já perguntaram aqui como é que faz para se inscrever, no meu link da bio tem lá também a inscrição, pode, no perfil do Wallace pode, você deve encontrar também, tá? E Wallace, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui que o pessoal já está fazendo algumas perguntas aqui, vamos, porque senão vai ficar muitas perguntas no final, tá? Essa aqui eu já respondi como é, como é que faz para se inscrever, deixa eu ver essa aqui, ó, a Angela está perguntando o seguinte, a resolução de um problema por meio de uma constelação consiste no entendimento do que está errado, vamos lá, acho que ela quis saber se só do entendimento ou se precisa fazer uma coisa a mais, talvez a própria constelação. É, a própria constelação quando você faz, quando você cria uma constelação, não é só o entendimento, é botar as coisas nos seus lugares, é trazer a ordem para o sistema, então o constelador dentro da compreensão do que está fora da ordem, ou seja, do que está contrariando essas ordens da vida, esses princípios da vida que o Beto chamou de ordens do amor, então o constelador vai redirecionar isso de forma que ali sistemicamente já há uma mudança, já há uma mudança, então quando você faz uma constelação, você pode ter pessoas na sua família que estejam morando no Japão, por exemplo, e quando essa ordem é restaurada, quanticamente, porque essa informação se propaga além do tempo, do espaço, então as pessoas à distância elas sentem, o campo muda, então você vai ver pessoas voltam a conversar, pessoas que não se falavam, você vai ver alguns fenômenos muito interessantes da constelação, porque isso se propaga, então a constelação em si, ela já mexe nesse campo, e ela traz, por outro lado, ela traz também a compreensão da causa, da causa para que você evite se maranhar de novo, porque de repente você pode, se você não tem a compreensão, se você não compreende a verdade, a real causa que levou a você estar vivendo um sofrimento ou tendo uma doença, alguma coisa desse tipo, você pode voltar e fazer a mesma coisa de novo, e aí vai se maranhar de novo, então ela é um trabalho que traz autoconsciência, traz autoconhecimento de forma que você possa ter uma vida mais equilibrada emocionalmente, possa jogar o jogo da vida entendendo que existem leis, se eu solto o objeto aqui, vai cair, é uma lei, aí você diz, não, mas eu não acredito na lei, mas não é questão de você acreditar, isso faz parte, não, a lei da gravidade não depende de você acreditar, não, mas eu não acredito nessa lei, não, eu sinto muito, mas é assim que funciona, porque o universo busca formas inteligentes de convivência que gerem harmonia, que gerem evolução, e a falta de amor, a falta de amor, a exclusão, ela não faz parte do jogo do universo, o universo, a ordem maior é exatamente o amor, é incluir, é o processo de aprendizado, onde todos nós possamos nos ver como verdadeiros irmãos, ou seja, onde estamos buscando através da nossa evolução, quando a gente aprende a desaltar os nossos nós, nós contribuímos para que outras pessoas também, assim dessa forma, aprendam e evoluam também. Muito bom, deixa eu fazer uma pergunta, como é que a física quântica explica essa questão de não estar, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que passou por um processo, houve uma morte na família, houveram vários envolvidos, aí um dos membros faz a constelação familiar e interfere nos outros, tem alguma, a física quântica explica isso de alguma forma? Isso é um processo que é chamado de ressonância mórfica, que é um princípio, um dos princípios mais valiosos da física quântica é associado ao teorema de Bell, que é a chamada não localidade quântica, então os fenômenos eles são não locais, as pessoas que tem, que estão correlacionadas, que se relacionaram na vida, elas não perdem esse vínculo energético, não há como desligar, isso acontece no mundo subatômico também, se você pega dois elétrons que estão correlacionados, você pode separar eles fisicamente, mas quando você mexer num aqui, ele pode estar aqui e outro no Japão ou em qualquer parte do universo, quando você mexe num aqui, o outro responde como se fosse uma entidade única, não há separação, então essa é o que a gente ouve muito, nós somos todos um, é algo que é cientificamente comprovado, é um fenômeno da não localidade, um dos teoremas mais poderosos que deu o prêmio Nobel ao Bell, esqueci o primeiro nome dele, mas se você entrar no Google, bota lá teorema de Bell, você vai ver um dos teoremas mais arrojados, e mais revolucionários da ciência, então, ou seja, nós estamos conectados e isso não depende de tempo e de espaço, não depende porque nós somos energia, então a energia não tem como destruir energia, também é um dos princípios da física, a energia você, ela se transforma, você não cria nem destrói energia, entendeu? Não tem como fazer isso, então a pessoa morre fisicamente, mas energeticamente, vibracionalmente, aquela energia está ali, então no momento que você monta uma constelação, a pessoa que assume aquele papel e que entra naquele campo de intencionalidade, ela acessa esse campo vibratório, ou seja, aquela informação enquanto energia, não local, ela simplesmente você conecta através de um processo chamado de ressonância, que eu explico isso no meu livro Princípios Quânticos do Cotidiano, então você de repente aquela conexão é instantânea, então as pessoas de repente assumem, é como se elas estivessem acessando aquele campo informativo e ela está trazendo ali exatamente a circunstância que precisa ser curada, entendeu? Então é algo realmente extraordinário, só vendo, quem nunca viu uma constelação, é algo assim extraordinário que você vê acontecendo em tempo real, eu já participei de muitas constelações, você sente coisas com pessoas que você não conhece, de repente você pode ter raiva de uma pessoa, pode ter alegria, e você está ali representando energeticamente os fenômenos que criaram essa conexão a essa identidade, e aí é uma oportunidade de você, tendo essa compreensão, você se movimentar no sentido de transformar o padrão, né? Legal, muito bom. Wallace, explica só rapidinho, assim, porque para quem nunca viu uma constelação sendo feita, como é que funciona basicamente, só para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de presencialmente ou ver, ou através de algum vídeo, como é que funcionam os elementos, bem rapidinho, só para ter uma ideia, porque a gente está falando aqui, talvez as pessoas não saibam como é que funciona. Olha, a constelação não é uma coisa muito racional, não precisa você dar muitos detalhes do que seria o que você está querendo, então, por exemplo, você tem uma questão na relação com o seu pai ou com a sua mãe, então você chega lá, é uma roda de pessoas, muitas vezes, muitas pessoas que não lhe conhecem, porque o constelador convida pessoas ali para dar um suporte, e aí o constelador pergunta, o que é que você quer constelar? Não, eu quero constelar a relação com o meu pai, tem aí um problema com o meu pai, que até hoje a coisa não funciona, então, enfim, me sinto rejeitado, mas não precisa dar muita informação, não é necessário dar muitos detalhes, não há essa necessidade, e aí o constelador vai pegar um representante da pessoa na plateia, vai pegar um representante para o pai, e ele pode, a pessoa pode dizer, não, e também a minha mãe, aí de repente bota lá a mãe, e aí essas pessoas vão ocupar dentro do espaço um lugar, e naquele lugar que eles estão, o constelador vai observar o comportamento das pessoas, então pode ser que o pai entre e fique de costas para o filho, ou ao contrário, o filho fica de costas para o pai, ou a mãe olha com raiva para o pai, então ele vai começando a entender, aquelas pessoas que entram, não sabem quem é o pai, não sabem quem é a mãe, não sabem quem é o filho, elas não sabem da história, mas elas começam a se conectar não localmente, ou seja, como se elas entram no campo vibracional daquelas pessoas e ela traz a informação e elas se comportam energeticamente, vibracionalmente, como se fossem aquelas pessoas, e aí o constelador vai percebendo ali o que é que há, que precisa, o que é que está fora de ordem, então por exemplo, uma coisa que é muito comum na constelação, às vezes a pessoa, ela está ali na constelação, mas ela não olha para o outro, ela olha para o chão, ela fica olhando para o chão ou ela olha além, entendeu? Quando ela está olhando além, o constelador diz, olha, tem alguém faltando aqui, precisa incluir, botar alguém na constelação, quando ela fica olhando para o chão, por exemplo, é alguém que morreu, tem um emaranhamento com alguém que morreu, ele diz, olha, quem foi que morreu aí na família, quem é que está ligado? Não, meu tio, tem um tio meu que também foi importante para mim, então traz uma pessoa para representar o tio, e aí ele vai montando, ela vai montando exatamente esse grupo de pessoas que vão trazendo informações que são relevantes para você compreender os processos, então você vai de repente perceber que alguém pode estar, foi excluído, ou seja, uma pessoa que não aceitava outra, então tudo isso pelo comportamento das pessoas, então uma pessoa de repente começa a demonstrar um comportamento hostil com a outra pessoa, enfim, então o constelador vai começando a entender ali o que é que está por trás do problema, você vai tendo clareza e a pessoa que está sendo constelada ela fica fora, ela fica fora só observando, e ela vai vendo no movimento, ela vai tendo a compreensão das causas, o que é que está por trás da manifestação daquele problema que ele está querendo resolver, aí o constelador pode, eventualmente ele pode redirecionar isso aí, ou pode apenas ser também um ambiente onde a pessoa ali vai sair com a informação clara, de onde é que está os nós, o que é que ela precisa desatar, quais são os padrões que estão contribuindo para aquele sofrimento que ela está trazendo. Muito bom, muito bom, Alessio. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, tá? Lisboa está dizendo assim, é porque os empresários enxergam o papel acho que do mais experiente, preferem ir pela, acho que é a questão econômica, né? Tem alguma coisa que explique isso? Como é que é? Repenta a pergunta, não entendi. É porque os empresários, é porque está meio truncado aqui, mas acho que é porque os empresários não enxergam os funcionários mais experientes, preferem ir pela lógica econômica. Acho que é essa a pergunta. Ah, sim, sim, sim. Bom, exatamente, você vê que a gente tem, eu quando entrevistei o Thomas do Itigo, eu falei sobre isso, você tem, acho que 95% das empresas, elas falem, nos primeiros cinco anos as empresas fecham, né? Então, tem aí também a questão do propósito, entendeu? Então, assim, é muito importante se você está querendo abrir um negócio, você entender qual é o propósito desse negócio. Porque ganhar dinheiro, né? E aquilo que você está produzindo está gerando problema para outras pessoas, entendeu? Então, isso é complicado, né? Então, uma fábrica de cigarro que gera câncer, que não sei o quê, entendeu? Então, você não está comprometido com a vida, você, o empresário, que a lógica dele é simplesmente ganhar dinheiro, de qualquer jeito, de qualquer forma, onde ele não respeita os seus funcionários, onde ele... Então, ele está jogando contra ele, ele não está entendendo que esse negócio não vai, em algum momento, ele vai dar problema, entendeu? Então, o que falta é essa compreensão sistêmica, né? Para o mundo corporativo. Eu tive recentemente, Matheus, o ano passado eu fui convidado para dar um treinamento para 100 líderes da maior empresa de celulose no Brasil, é o Dourado, lá em Mato Grosso do Sul, porque o diretor da empresa encontrou o meu livro lá em São Paulo, é uma pessoa que já vinha estudando sobre física quântica e ele queria implementar essas metodologias. Eu passei um dia com as lideranças, fizemos um trabalho bem interessante e eles bateram o recorde, né? Eles bateram o recorde mundial de produção de celulose e eles me convidaram de novo esse ano. Eles estão com a meta mais elevada, né? Eles estão com a meta... Mas eu trabalhei muito essa questão sistêmica, né? A questão também de identificar os padrões mentais que estão associados à auto-sabotagem, né? Que vem sendo estudado pela psicologia positiva, né? Para que as pessoas entendam que muitas vezes o Bert Heller chama de má consciência. Então, má consciência é quando você, por apego à sua família, às vezes você tem um comportamento que é cheio de preconceito, né? Que é cheio de julgamento, entendeu? E aí você, para ser aceito na sua família, se a família, mesmo a família tende a agir de maneira errada, você tende a agir de maneira errada, entendeu? E aí aquele problema ele vai se propagando, ele vai se propagando de geração em geração, até que alguém, porque a constelação mostra que os sistemas eles vão trazendo alguém para chamar, para buscar uma compreensão de sair do emaranhamento, entendeu? Então, por isso que muitas vezes as pessoas dentro da própria família, às vezes tem pessoas que mudam o comportamento completamente, ela sai daquela regra, ela tem a compreensão e dizem, não, peraí, todo mundo morre da mesma doença há três, quatro gerações, deve ter alguma coisa errada aqui. Então, ela vai investigar o comportamento, o estilo de vida e vê que a pessoa tem comportamento doentio. E às vezes as pessoas, para honrar, para ser aceito no sistema, elas têm comportamento doentio também, que o Berthel chama de má consciência. ou seja, e aí você pode estar exatamente por honrar, querendo honrar a sua linhagem, você se comportar de maneira que faz mal e que vai gerando emaranhamentos. Então, nós todos estamos sendo convidados pela vida para se aperfeiçoar. Então, quando a doença aparece, não é para simplesmente sair de uma farmácia e tomar remédio, é para você se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O que esse sintoma quer me dizer? Qual o significado disso? O que tem por trás? Qual é a causa real dessa doença? E aí você vai se conectar com o chamado da vida para você evoluir. Se você simplesmente encala o sintoma tomando medicamento químico e volta para casa e se comporta do mesmo jeito que levou você a adoecer, o que acontece? É ficar cada vez mais doente. É o que acontece hoje com as doenças crônicas, que crescem 5% ao ano. 80% das pessoas no Brasil morrem de doenças crônicas. Então, você começa a adoecer e vai ficar mais doente a vida toda. Nunca melhora de nada. E você vai agredir o seu corpo com medicamentos químicos e aquilo é uma reação... E vai gerando outros problemas. É, um sintoma que se cala aparece um outro problema. Então, é mais ou menos assim. Muito bom, muito bom. Seguinte, acho que as pessoas estão perguntando aqui como é que faz para saber mais sobre isso. Na próxima semana, de 9 a 15, não é, Olas? De 9 a 15? De 9 a 15, de 9 a 14, de segunda-feira. 9 a 14. Então, todos os dias vão ter de 3 a 4 entrevistas. São conteúdos extraordinários. Agora, Matheus, tem uma novidade aí. Fala um pouco... Ah, tem uma novidade aí. Fala um pouquinho do congresso. O que é, como é que... O que a gente pode esperar. é, olha, é um congresso assim, com conteúdo para você, para a sua vida toda. Se você é um constelador, uma pessoa que trabalha com autoconhecimento, você vai ter uma bagagem de um material extraordinário. Se você está querendo ter uma compreensão melhor da sua vida, da sua família, dos sistemas que você está vivendo, isso vai te ajudar sobremaneiro. Eu convidei três dos maiores consteladores do Brasil e nós vamos fazer uma prévia no domingo à noite às 20 horas. Viu, Matheus? Isso é novidade. Estou dizendo em primeira mão. Muito bom. Ainda nem começamos a divulgar isso. Então, a Simona Rojo, a Simona Rojo vai estar conosco. O criador do direito sistêmico, a pessoa que criou o direito sistêmico no mundo, o juiz Sam Storch e a Marilise Einsfeld, que é essa senhora que está fazendo trabalho em presídios com o trabalho dela de uma envergadura extraordinária. Então, eu convido vocês a participarem, a fazerem perguntas, porque eu vou selecionar perguntas exatamente para que eles tragam a essência das constelações para você ter. Então, vai ser uma prévia do Congresso. A partir de segunda, segunda, terça, até sábado, nós vamos estar distribuindo de três a quatro, são 22 entrevistas que eu fiz fazendo perguntas viscerais para que você possa compreender como funcionam os sistemas, doenças, enfim, é muito vasto e muito enriquecedor. Então, vocês podem se inscrever aí, o Matheus, ele já falou que tem aí no perfil dele. Deixa eu só dar um overview aqui. Seguinte, para você participar do Congresso, você vai clicar no link da bio, no link da minha bio, tem um link, o primeiro link que tem lá, você vai clicar e depois você vai clicar nesse botãozinho que vai aparecer lá, Congresso Internacional de Constelação Familiar. Você vai clicar. Feito isso, você vai entrar na página oficial do Congresso. Nessa página oficial do Congresso, você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu telefone e vai colocar o seu e-mail. Quando você clicar lá em confirmar, você vai receber um e-mail de Wallace. Então, você vai lá e você vai confirmar esse e-mail. Você só vai participar do Congresso se você confirmar esse e-mail. E o que acontece? A partir de domingo, Wallace já adiantou aqui para a gente que vão ter conteúdos a partir de domingo já. Domingo já vai ter esse encontro que ele vai fazer com essas três pessoas, esses consteladores. E a partir de segunda vão começar as palestras. As palestras, as entrevistas, você vai receber por e-mail também, não é isso, Wallace? Você vai receber por e-mail os links para você acessar. Quem se inscreve recebe diretamente no seu e-mail. Muito bom. E aí, o que acontece? Se você gostar tanto que eu acredito que você vai gostar, você pode também optar pelo pacote VIP que você pode adquirir e ter acesso a essas palestras para ver e rever sempre que você precisar. Sempre que estiver passando por alguma situação, poxa, eu queria aprender a lidar com isso. Você vai lá, reassiste de novo e tem todos os conteúdos lá a seu dispor. Não é isso, Wallace? É, Matheus. É mais do que isso, viu? Nós vamos disponibilizar todas as gravações. Nós transcrevemos. Quando eu comecei a ver o conteúdo, eu digo, gente, isso tem que se transformar num material escrito para as pessoas terem isso como um documento para estudarem, para ajudar na vida delas. Então, nós transcrevemos todo o congresso, nós legendamos também todo o congresso. Vai ser todo legendado, todas as entrevistas. Mas tem uma novidade aí que eu estou também trazendo em primeira mão aqui para você, viu, Matheus? Eu hoje recebi... Hoje eu recebi três conteúdos do Bert Hellinger. Então, ele mandou, que vai fazer parte do congresso também. Isso para quem adquiriu o congresso. São prêmios, são bônus. Então, ele mandou três conteúdos extraordinários e a Sofia Hellinger mandou mais um. Além das duas entrevistas extraordinárias que eu fiz com ela, o conteúdo dela é um negócio, assim, espantoso, né? Espantoso. É muito profundo. Nós vamos ter... São vários bônus que as pessoas vão ter aí, né? A Simônia Rojo mandou uma meditação da criança interior baseada no trabalho do Bert Hellinger. Um desses vídeos do Bert Hellinger, ele também ensina uma meditação. Então, assim, as pessoas vão ter um material em vídeo, vão ter MP3 para baixar também, porque pode, de repente, fazer uma viagem. Vamos ouvir aqui sobre entender como é que funciona a herança. Vamos entender a questão da adoção. Vamos entender o que está por trás das doenças autoimunes, as doenças crônicas, né? Vamos entender o que é que está por trás do autismo, da homossexualidade, né? Inclusive, o Bert mandou um vídeo extraordinário sobre relacionamentos afetivos e homossexualidade. Então, de uma forma muito profunda, né? Muito profunda, muito esclarecedora. Então, assim, são conteúdos para a vida, para você compreender essas ordens, para que você não possa estar para que você possa estar evitando se emaranhar. E se você já está emaranhado em algum problema de relacionamento familiar com o seu filho, na sua empresa, enfim, quem nem está nesse plano mais, você vai entender que é possível, né? A partir das constelações familiares, criar um ambiente favorável para que você se desemaranhe e que você se previna também de futuros problemas. Muito bom, muito bom. Paulo, se algumas pessoas perguntaram aqui a questão da... Como é que está a questão de comprovação científica? Como é que eu sei que você pesquisa muito sobre essa área? Qual é... Em que nível está nesse sentido? Olha, as constelações familiares fazem parte de uma das práticas integrativas que estão no SUS, hoje fazem parte do SUS, inclusive, né? E na Alemanha isso vem sendo pesquisado enquanto ciência. É tanto que existe já um braço da Hellinger que é chamado de Hellinger ciência. Hellinger ciência. Então, ciência é algo que você tem repetições, tem experimentos que comprovam, né? Então, eles têm um fato material. É uma técnica que está em mais de 50 países. Inclusive, Matheus, a novidade é que eles estão entrando, né? Eles estão entrando na China. E imagina a quantidade de pessoas que tem na China. E os chineses estão com a receptividade gigante para as suas relações familiares. E a Sophie Helling foi recentemente para lá. Ou seja, então, isso está se propagando como uma técnica. O Bert Hellinger foi indicado, inclusive, mais de uma vez para o Prêmio Nobel. Eu espero que ele receba esse Prêmio Nobel antes dele... Em vida, né? Em vida, porque o trabalho dele é uma contribuição para uma cultura de paz. Se você ver o doutor Sam Storch falando de antes quando ele era um advogado convencional, ou o Fernando Catelan, que é outro advogado que eu entrevistei também, que estava em depressão, né? E a mudança que a vida deles tiveram e o que eles estão proporcionando para as pessoas resolverem conflitos com profundidade e solucionar, de fato, os conflitos, você vai ver só aí a importância das constelações, esses trabalhos que estão sendo feitos nos presídios, você resgatando as pessoas que muitas vezes estão no fundo do poço. Então, é um trabalho sem dúvida alguma com muito embasamento científico, onde você, cada constelação, você tem ali aqueles padrões que se repetem, que se repetem e que à medida que a gente vai tendo o conhecimento deles, a gente pode se prevenir para não estar botando lenha na fogueira daquilo que a gente não quer e também se desemaranhando de situações que vivemos no passado e que nos possibilitam o aprendizado e compreender também tudo o que está acontecendo na nossa vida como possibilidade de aprimoramento e de evolução. Muito bom. Wallace, a gente está encerrando aqui o nosso prazo. Eu queria agradecer imensamente, não só por essa live aqui, por esse esclarecimento, mas também por estar fazendo essa missão aí. Eu tenho certeza que esse congresso vai contribuir muito com o nosso país, de forma, não só o Brasil, mas com todos os países que a sua missão chega. E eu queria te agradecer aqui em nome da comunidade e um hábito que a gente está nessa missão juntos aí e vamos fazer com que esse congresso chegue à maior quantidade de pessoas possíveis e muito obrigado. Matheus, muito obrigado também pelo convite, é sempre um prazer compartilhar esse conhecimento, levar para o número maior de pessoas possível e que esse congresso realmente ele possa trazer clareza, trazer profundidade para que as pessoas, tendo consciência dessas leis que regem os relacionamentos, a gente possa ter relacionamentos mais saudáveis, primeiro com nós mesmos, porque a gente precisa primeiro se relacionar melhor com nós mesmos e que a gente possa se relacionar melhor em todos os níveis da nossa vida. Então, é um conteúdo realmente extraordinário, algo único, é o primeiro congresso internacional com essa pegada e com os criadores, porque é o Bert Heller, então a minha iniciativa era trazer exatamente da fonte para não ter nenhuma distorção, então o que está sendo ensinado no congresso é exatamente o conteúdo que o Bert Heller está ensinando, que a Sofia Heller está ensinando e que isso vem evoluindo, eles vêm refinando a técnica, então a gente, eles estão agora na fase exatamente de refinamento, olhando com massa de profundidade e as pessoas terão uma oportunidade única de olhar para a vida delas em todas as dimensões, então eu recomendo que vocês assistam o congresso, quem quiser ter esse material, eu recomendo também porque é um material para a vida, você vai ter uma biblioteca de conhecimentos, você vai ter ali uma fonte de pesquisa, de estudo, de autoconhecimento que certamente vai contribuir com a sua vida, dos seus familiares, das pessoas que acompanham o seu trabalho. Muito bom, valeu, Wallace, muito obrigado, gente, para quem quer se cadastrar, clica lá no meu link da Bill, se inscreve agora, e confirma o e-mail que o Wallace vai mandar. Valeu, gente, vou lá que vai encerrar aqui para poder salvar, tchau, tchau, valeu, Wallace. Valeu, um abraço.